Fala pessoal, tudo bem? TV Coyote, urgente no ar e segundo o jornal O Globo, o presidente Lula já decidiu pela demissão do ministro dos Direitos Humanos e Cidadania, Silvio Almeida, em razão das acusações de assédio sexual. Como eu trouxe pra vocês mais cedo, tava pendente uma conversa do Lula com a Aniel Franco, pra que você tivesse um pronunciamento interno dela a respeito do tema, pra que depois se tomasse alguma decisão. Olha, a gente não sabe se o Lula chegou realmente a conversar de forma presencial com a Aniel e se isso ainda tá pra acontecer. Tudo bem? Pode ser que demore um pouco pra acontecer ainda, e a demissão, por sua vez, também tende a demorar mais, algumas horas ou mais de um dia. O fato é que a Aniel teve uma reunião com vários ministros do governo durante o dia, e nessa reunião ela afirmou que sim, foi assediada por Silvio Almeida. Ela reafirmou o que teria já dito pra várias pessoas, inclusive pra primeira-dama Janja, meses atrás, ou até mesmo, agora tá ficando mais claro, teria dito isso já no ano passado, talvez no primeiro semestre do ano passado, quando vem a primeira acusação de assédio, que eu coloquei pra vocês, inclusive, no vídeo que eu publiquei logo antes desse. Gente, é o seguinte, a ideia do governo, sempre quando você tem uma situação como essa, é procurar abaixar um pouco a bola e fazer com que o ministro peça pra se retirar. Numa linha assim, uma demissão mais diplomática. Olha, uma nota do Silvio dizendo, eu quero sair pra poder me dedicar à minha defesa e não prejudicar o andamento das atividades do ministério durante esse período e tudo mais. Então, o Planalto, evidentemente, quer que isso aconteça agora. Mas o que se tem de informação é que na reunião que o Silvio teve ontem, aquela reunião tensa que ele teve ontem, que eu retratei no vídeo anterior, ele não teria demonstrado nenhuma disposição de deixar o cargo por conta própria. Tá? Ou em comum acordo, algo desse tipo. E aí seria efetivamente uma exoneração por decisão do Lula e acabou. Pode ser que isso tenha mudado, pode ser que o Silvio tenha mudado de ideia, não sabemos. Tá? Mas assim, tá com um ar de que é possível que não seja ele se demitindo, seja ele sendo demitido. Seja sendo demitido. Tá? É bem possível. O Globo não deixa muito claro, diz que isso ainda tá em discussão, mas que ainda é uma situação pendente. Bom, dito tudo isso, gente, O Silvio, né, se o Lula decidiu isso, vai ser demitido quando? Olha, pode ser que seja agora, pode ser que seja antes de eu publicar esse vídeo, daqui a uma hora, duas horas, três horas, pode ser que fique pro final de semana, e pode ser que fique pra semana que vem. Acho muito improvável, se for, é um erro crasso do governo. Já que é pra demitir, demita agora. Você vai querer que a crise se arraste ainda mais por dias. Ela já vai se arrastar por dias, porque, como eu coloquei, tem muita novidade pra aparecer. O Silvio pretende expor mensagens, vídeos dele com a Aniel Franco, né, que, segundo ele, ali, levariam a derrubar as denúncias dela e tudo mais. Só ele permanecer no cargo neste meio tempo, já que ele vai sair de qualquer jeito, o Lula já teria decidido isso, só seria amplificar o desgaste. Seria um atestado de inabilidade política, né, que, 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 surpreendente. Então, eu acho difícil, tá? Dando uma dica pra vocês, em oito anos de canal, a gente vai percebendo algumas coisas. Eu vou viajar agora, eu vou pegar um ônibus, né, eu tô no litoral de São Paulo, eu vou pegar um ônibus de uma hora e meia pra São Paulo, tá? Então, eu vou ficar fora do ar, por volta das seis e meia até as nove. Se o Silvio for demitido nesse período, eu não vou poder fazer vídeo, tá? Eu não vou poder fazer vídeo, e aí deixo esse aqui como, basicamente, o vídeo dele demitido. Não sei nem se eu consigo fazer hoje mais tarde, acho que consigo, mas não é certeza. Tudo bem? Mas já, 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 já estamos falando aí de um fato dado, tá? Se der, eu entro aqui, se for depois, eu entro aqui, só faço o anúncio. Silvio foi demitido. E como que foi a demissão, né? Se for nesse momento que eu tiver no ônibus, não faço. O que eu tô querendo dizer é o seguinte, nesses oito anos de canal, eu peguei uma experiência e descobri que existe uma conspiração global que faz com que fatos relevantes na política, tanto nacional quanto internacional, aconteçam ou quando eu estou no metrô, sem sinal, ou quando eu tô num ônibus viajando e eu não vou ficar gravando na frente de todo mundo. Então, em razão dessa conspiração, há uma chance bem razoável de que essa demissão aconteça entre as seis e meia e as nove. Muito razoável. O Biden desistiu da eleição também no momento que eu estava no ônibus, em pleno domingo. São vários os casos lá que se repetem nessa mesma situação. Então, fica a dica pra vocês, tá? Eu posso antecipar aí que existe uma probabilidade maior de que isso aconteça nesse momento. Tudo bem, gente? Vamos seguir acompanhando. Eu vou publicar vídeos sobre outros temas também amanhã, mas vou voltar ao longo do final de semana a tratar aí o caso do Silvio, conforme mais coisa for aparecendo. Confiram no canal. Eu fiz outras várias publicações ao longo do dia com notícias do caso, muitas que até não se proliferaram muito. Fiquei rastejando todas as colunas, todos os sites, pra poder trazer tudinho pra vocês. Tá tudo no canal, em vários vídeos diferentes, ok? E vou acompanhar agora também aí o Senipa falando a respeito do acidente da Voipés. Abraço, gente. Qualquer momento estou de volta.